Quando eu me vi perdido Você manteve acesa a minha esperança Nada fazia sentido E você me deu colo Como quem protege uma criança Quando se apagaram as luzes Você me deu a mão e me guiou Como o sol cortando as nuvens Você me iluminou E foi o meu porto seguro E eu que acreditava que essa história de romance Fosse coisa de momento Mas você mostrou que amor não era um lance É o maior dos sentimentos Você me aqueceu no calor dos teus braços Colou meu coração pedaço por pedaço E mesmo contra o mundo acreditou em mim Eu nunca tive alguém que me amasse assim Você me fez mudar Dar a volta por cima Me fez recuperar a minha autoestima Quando mais precisei Se encontrou do meu pranto Ação da minha vida Eu te amo tanto 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 Como o sol cortando as nuvens Você me iluminou Você me iluminou E foi o meu porto seguro E eu que acreditava que essa história de romance Fosse coisa de momento Mas você mostrou que amor não era um lance É o maior dos sentimentos Você me aqueceu no calor dos teus braços Colou meu coração pedaço por pedaço E mesmo contra o mundo acreditou em mim Eu nunca tive alguém que me amasse assim Você me fez mudar Dar a volta por cima Me fez recuperar a minha autoestima Quando mais precisei Quando mais precisei Se encontrou do meu pranto Ação da minha vida Eu te amo tanto Você me iluminou Você me iluminou E eu que acreditava no meu pranto Colou meu coração pedaço por pedaço E mesmo contra o mundo acreditou em mim Eu nunca tive alguém que me amasse Que me amasse assim Você me fez mudar Dar a volta por cima E fez recuperar a minha autoestima Quando mais precisei Se encontrou do meu pranto Ação da minha vida Eu te amo tanto Te amo tanto Te amo, te amo tanto Te amo tanto Tchau da minha vida Eu te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto